Já disse aqui no canal que com o envelhecimento da geração McGregor, o peso médio tem tudo pra virar próxima divisão premium, a líder de receita no UFC. Porque com 84 quilos há uma aglomeração de craques, lutadores talentosos, que ao mesmo tempo carregam personalidades chamativas. Pega só o Bo Nicol, provavelmente a maior promessa americana do MMA hoje. A expectativa pelo tricampeão da primeira divisão da NCAA no wrestling estilo livre é tão grande que o cara com 5 lutas profissionais estava no card principal do UFC 300. Ou seja, um mero aspirante meteu a bicampeã olímpica Kyla Harrison e os ex-campeões do próprio UFC, Aljamão Stanley e Iri Pro Hasca, no card preliminar. No podcast, o comparei com o Vinícius Júnior. Pro consumo americano, é como se fosse o Vini de 17 anos dando os primeiros passos no profissional do Flamengo. Depois você tem o polarizante Hansen Kimaev, com só 29 anos e 8 milhões de seguidores no Instagram. Todo o potencial do mundo finalmente estabelecido na categoria certa e já escalado pra luta mais importante da vida, contra Robert Whittaker, dia 22 de junho. Hansen teve todo tipo de empecilho ao longo do caminho. Pegou Covid braba ao ponto de tossir sangue e teve a luta com o Leon Edwards cancelada. Não bateu o peso, quando provavelmente trucidaria Nate Diaz e depois também não pôde lutar no UFC 300 por causa do Ramadã. Ah, não teve a luta com borrachinha. Vencendo o lobo, viraria top 5. Mas o brasileiro acabou no hospital com os tapilococos. Sem contar que ele não consegue entrar nos Estados Unidos por falta de visto. Ter laços estreitos com o ditador da Chechênia dá nisso. Ansioso, Hansen acreditou a falta de avanço à xenofobia. Mas, pelo visto, agora as coisas podem avançar. Dana White vai mandar cada vez mais cards no mundo árabe, Abu Dhabi, Arábia Saudita, talvez até Egito e Turquia. Então, não faltarão palcos para recebê-lo. Quer mais um? Borrachinha, o rei do engajamento, tá vivíssimo. Se mete uma mão, uma muqueta bem dada no Sean Strickland, vira top 3. Robert Witta querer até loucura parar pra pensar. Com tudo que já fez no esporte, tem apenas 33 anos. Tá no auge físico e técnico. Sean Strickland também tem 33. Explodiu em popularidade nos Estados Unidos depois que virou campeão. Dada a alta frequência, vai continuar sendo um ativo importante pra empresa. Aí chegamos no Israel Adesanya, de volta, re-energizado. Uma estrela de patamar global. Finalmente, Drico Duplessis, com só 30 anos. Lutador extremamente competente, com rivalidades estabelecidas e encarniçadas com Sean Strickland e Israel Adesanya. Ele ainda representa o S do BRICS, África do Sul, um país que tá crescendo. Aliás, dependendo de como for ele versus Adesanya em Perth, Austrália, pode rolar uma revanche no futuro no primeiro UFC África. Nigéria versus África do Sul é um clássico instantâneo. São os dois maiores PIBs do continente. Olha só a quantidade de talento que essa rivalidade pode motivar, barra destravar. Acontece que anteontem, como costuma dizer o narrador Rodgers Lima, eis que do a quem, do além, de onde não vem ninguém, surge quem. Iri Prorasca, 31 aninhos, 1,93m de altura, 2,03m de envergadura, meteu no podcast do Michael Bisping, algo que pelo menos pra mim soava impossível. Abre aspas. Quer saber? Minha última luta nem cortei peso. Meu corpo naturalmente com o treino chegou no peso. Comendo bem com uma boa dieta, 84 quilos pra mim não seria problema algum. No seu próprio canal, em live com os treinadores, Iri expandiu. Adicionou que o plano A é se vingar do Poiton, que a derrota tá entalada até agora. Até mudou o discurso. Se antes tinha absolvido o árbitro Mark Goddard, agora não. Então, revendo, achou a interrupção prematura e acha que foi prejudicado. Mas assim que isso acontecer, a vingança, ele vai pro próximo passo, porque o seu futuro é no peso médio. Sinceramente, nunca tinha pensado nessa possibilidade. Sempre achei o Iri grande até pra meio pesado. Se fosse mudar de categoria, na minha cabeça seria pro peso pesado. Aquele velho lance da estrutura, densidade óssea, etc. Coisas que não vemos na televisão. Às vezes engana. Falei ontem sobre o Diego Lopes, que tem 1,81m de altura e bate 66kg sem problema. Pesa em off 70 e pouquinhos quilos. Deve ser o mesmo caso do Iri. O campeão dos médios, Gricos Duplessis, já até se manifestou sobre no podcast Shadowband. Abre aspas. Pro Rasca precisa se mudar pro peso médio. Eu vi o peso dele no Instituto de Performance. E acho que ele é muito pequeno pra meio pesado. Ele pesa menos do que eu. Acontece que esse plano A de se vingar do Poiton é bem provável que não saia do papel. E não é porque o Tcheco não tem qualquer chance contra o Brasileiro. É porque o Alex não deve ficar tempo suficiente na categoria pra conceder revanches. Acho que com 93kg, o Poiton só luta com o Magomed Ankalaev. Se perder, vai buscar revanche. Mas se vencer, vai tentar fazer história no peso pesado. Enquanto ainda tem tempo. Sendo que há chance do Poiton nem esperar o Ankalaev pra outubro. Decidi subir antes disso. Aí pergunto, se não vai rolar vingança e ele entende que tá em desvantagem como meio pesado, pra que dar burro em ponta de faca se já foi campeão? Essa migração pro peso médio soou como decisão pro curto prazo. Se não for na próxima rodada, vai ser na seguinte. Até porque o timing não ajuda. Se o Poiton for enfrentar a Ankalaev no mês de outubro em Abu Dhabi, ele vai ficar um ano parado. Ou vai ter que aceitar a Yamblarovic ou o vencedor de Amauryu versus Khalil Hontri. É melhor descer logo. E se a divisão até 93kg colapsaria sem Poiton e Iri, o peso médio vai ficar mais divertido do que nunca. O cara é ex-campeão, levou bônus no UFC 300. Tem moral, tem banca pra já pegar um dos vencedores. Ou de Hans Atkimaev versus Robert Whittaker, ou de Sean Strickland versus Paulo Borratinha, ou até mesmo o vencedor de Dricos Duplessis versus Kyle Adesanya. Qualquer um desses seis casados com o samurai da porrada tá bom demais. Vou projetar o seguinte. Izi deve ser franco favorito contra o Dricos Duplessis quando as odds abrirem lá na stake.com, né? Quando a luta for confirmada. E se o sul-africano perder mesmo? Que tal ele receber o tcheco? Iri não é leve? Você não é mais pesado? Abriu a boca, meu amigo. Agora se vira. Não sei como qualquer peso médio poderia gostar dessa luta. Se o Iri não ficar zombificado, desmilinguido com corte de peso e tá com cara de que não vai, impossível vencê-lo não é. Mas o caos e a dor são garantidos. Quem for lutar com ele vai vivenciar aquela boa e velha semaninha urinando sangue e se alimentando de sopinha e purê de batata. Mas claro, esse é apenas o meu ponto de vista, os meus dois centavos. O que vocês acharam dessa bomba? Guiri pro rasca reforçando a divisão até 84 quilos. É ou não é a divisão premium do MMA nos próximos anos? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Deixa o like aí, por favor, pra gente continuar sendo recomendado pelo YouTube. É a forma de você agradecer aqui o nosso trabalho. E não perde a resenha de ontem, em que eu farei sobre o substituto natural de Charles do Bronx. Charles do Bronx 2.0 se chama Diego Lopes. Clica no link aqui do lado e confere. Grande abraço a todos, obrigado pela audiência de sempre e até amanhã.